Oh 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 Vem com tudo, sai do chefe! Oh, oh oh oh, oh oh! Corta a raiva? Tudo certo na Bahia Fiz a bola que me perdeu Me queria que eu me encontraria Er Luther! Preciso de calma via Salva toda comida com bolo Comida com amor Viva a letra Meu barco junto ao ser E a idade de Deus Deu lindo Deu lindo Acorda o cheiro Seu lindo Tá legal, hein? Deu lindo Faz o nosso leão Vai, Bahia! Mistura o cheiro Mistura o seu Vem tudo que aconteceu De hoje vai Faz o nosso leão Fica feliz, joga a mão pra cima É agora! Vai! Tudo certo na bagagem Fez a mão a ti, meu Deus Que dia tem um copo alivado O meu olhar dentro do seu Beijo, beijo Preciso de calma via Aliviar o meu viver Encorar meu barco junto ao ser E a idade de Deus Viva a letra Deu lindo Tá legal, tá legal, tá legal Mistura o seu E o meu leito Não dá conta o seu De noite Faz o nosso levo E a idade de Deus Faz o nosso levo Faz o nosso levo E a idade de Deus E a idade de Deus Corta o cheiro Mistura o seu De noite De noite Estão lindos, hein? Estão lindos, hein? Tá legal, hein? Tá legal, hein? Só de camarote Aí tá legal, né? Joga a mãozinha pra cima Bate da palma Tcham, 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 tcham Tcham, 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 t O 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 Orh мнê-nê-nê O O O O O O O